Fala pessoal, beleza? Bom, comigo não tá beleza não, infelizmente. Primeira coisa galera, eu quase nem ia gravar vídeo, né? Ontem, na verdade, ainda dava gravar vídeo, corri pra gravar o vídeo, pra poder entregar o conteúdo, já que eu me comprometi a isso. Mas hoje, dia de semana já, início de semana, meu Deus do céu, hoje eu vou falar. Eu tô com alguns problemas pessoais, problema pessoal não, na verdade. A Gtech não é a única empresa que eu tenho, não é a única coisa que eu tenho que cuidar de ministrar, tem outros negócios também que eu preciso dar atenção. E esses outros negócios, eu vou falar pra vocês, tá dando dor de cabeça, meu Deus do céu, vocês não tem noção, tá? E basicamente mexer com obra, né? Então, algumas coisas que eu tô fazendo aí, tá? Pra quem me segue no Instagram, né? Deve saber do que eu tô falando, beleza? Que no YouTube, realmente, o pessoal vai ficar perdido. Mas, nossa, tá me dando dor de cabeça, uma dor de cabeça, vocês não tem noção. Mas, enfim, galera. E outro motivo, né? Aí, vamos voltar pro canal aqui. Que é a porcaria desse stencil. Vou jogar esses dois stencil fora, não dá não. Esse aqui, primeiro, né? Tá todo... Ó, os dois, o que acontece? Vou explicar pra vocês como é que funciona na GTX tratando de stencil, tá? A GTX e qualquer outra stencil aí que sofre, né? Com esses stencils porqueira que tem por aí, tá? Deixa eu pegar ele aqui de novo. Ó, vou pegar ele aqui. Ó, o stencil, tá? É o mesmo. Tá vendo aqui? É o mesmo. É o mesmo, inclusive, que foi o que eu usei mesmo, tá? Bom, galera, é o seguinte. Dá pra ver dois stencils iguais, né? Stencils, stencils, stencils. Não sei como é que fala. Galera, é o seguinte. Esse stencil aqui, não existe um fornecedor de stencil específico, tá? Não tem. Tem até alguns que, ah, não. Esse aqui é fabricante de stencil e tal, né? Mas não vai ter também. Só tem fora do Brasil. Aqui no Brasil tem quem vende, mas nem não tem quem fabrica esse stencil aqui. Esses stencils de modo geral. Esses moldes, né? Estêncio, molde, sei lá. Vamos dizer chamar. Eles são fabricados na China, normalmente, né? E é distribuído por aí. E o que acontece? Infelizmente, não tem um fornecedor correto. Sei lá, o próprio fabricante distribui o stencil que eles usam lá. Que, na verdade, seria o 90 por 90, né? Que é o grandão. Esse aqui é pequenininho, tá? Não sei qual é o tamanho dele, mas 90 por 90 ele contempla toda essa chapa azul aqui. Então, o que a gente faz? O chinês vai lá, qualquer, né? Ah, vou ganhar dinheiro aqui de forma tranquila. Vai lá e fabrica o stencil. E, muitas vezes, não segue nenhum padrão, né? Muitas vezes, muitas vezes, não segue nenhum padrão. Que se dane o padrão. Ah, não. Tem que seguir a espessura, né? Da bolinha, da esfera. E também tem a marcação, né? Tipo assim, a marcação que eu digo... Não é nem marcação, na verdade, né? Mas os pontos aqui pra encaixar com os buracos. Só que não tem nenhuma norma, assim, ou, sei lá, uma confirmação, ou uma, sei lá, um certificado de qualidade onde, ah, o stencil está 100% alinhado. Não tem. Aí, muitas vezes, qualidade ruim do material também. Isso acontece bastante, tá? Qualidade ruim do material. Então, infelizmente, não tem um fornecedor que presta. Só que a gente compra o que a gente conta na internet. Compra de um fornecedor, depois compra de outro. Só que isso aqui, normalmente, o cara que vende aqui no Brasil, é o mesmo que vende lá na China. O mesmo que vende aqui no Brasil um fornecedor, é o mesmo que, sei lá, como em São Paulo, é o mesmo que fornece em Porto Alegre. É o mesmo que vende lotes aqui e fornece. Só que a esperança. Os caras vão lá, fabricam esse stencil aqui e vêm mil unidades aqui no Brasil. E essas mil unidades são distribuídas aí pra os vários fornecedores de stencil que tem, né? Vendedores de stencil que tem aqui no Brasil. Ou seja, é o mesmo lote. Quando eu compro um stencil, sei lá, comprei agora em, sei lá, em janeiro de 2023, né? Vamos supor, comprei lá atrás, em janeiro de 2023. Eu vou lá e compro em fevereiro. Se for do mesmo lote, eu tô comprando o mesmo stencil. Ah, eu comprei porque o janeiro tava ruim e tudo mais, vou comprar o de fevereiro aqui. Mesmo stencil. Mesma coisa, porque foi fabricado junto, tá? É assim que funciona. Tá? Então, fabricando stencil não tem tantos aí, né? Um mesmo, um fabricante vai lá e faz. Um zilhão de stencil e vende pra várias pessoas. Vários fornecedores, vários vendedores. E esses vendedores, por sua vez, revendem pra gente. Então, o que a gente faz? O que eu recomendo pra técnico da GTEC, ou até você mesmo, se for aspirante a técnico aí, ou técnico profissional. Sempre recomprar stencil, ainda mais quando for ruim. Quando o stencil é bom, ok. A gente usa ele até acabar, né? A vida inteira, praticamente, dá pra usar o stencil sem nenhum problema. Só que quando o stencil é ruim, eu falo, espera um pouco, espera um mês e compra outro. Isso pros técnicos da GTEC, tá? Então, o que acontece? Por que eu tenho dois stencils aqui? Daí um tá mais amassado, né? E tudo mais. Por que o outro stencil tá ainda pior, né? É o mesmo, mesma coisa, tá? Mesmo problema. Ele gruda as esferinhas, tá? Ele tá até bem amassado. Por quê? Porque ele grudou as esferas, e no atirar ele acaba demorando. Ficando soldado, né? Tem a esfera que saiu nele, que ficou nele. Acaba ficando soldado as esferas, e por conta disso aí, acaba sendo amassado, né? Então, pessoal, mais um stencil que tá com problema. E eu tô passando raiva com isso aqui, né? Porque eu já fiz duas vezes, tá? Não filmei, porque primeiro acontece o problema do stencil, e segundo que é uma solda desnecessária de mostrar. Então, o que eu vou fazer? Mais uma placa, eu vou ter que dar um stop nela aqui. Eu poderia pegar o stencil nas unidades? Poderia, porque lá eu sei que são os stencils mais antigos, na unidade do Buen da Vila Novo, são stencils que foram comprados há, sei lá, 5, 6 anos atrás, e obviamente outra fabricação, outro molde que eles usaram, qualidade melhor. Poderia pegar? Até poderia, mas eu vou comprar um pra mim também, mas acho que eu vou, pensando bem, acho que eu vou pegar esse negócio na unidade, que eu tenho que passar na unidade até amanhã, acho que eu vou pegar lá pra poder tentar fazer essa solta, essa porcaria de solta aqui. Tá? Infelizmente, ó, mais uma vez, tiro o stencil aqui agora, ó, tá aqui. E o pior é o seguinte, né, pessoal, tô fazendo o ribalho, tentando fazer o ribalho nessa porcaria aqui, a segunda vez hoje, e mesmo assim, eu sei que não vai dar certo, porque o chip tá com problema, né, bem provável, tá? Logo expliquei lá no vídeo anterior, pode ser, pode ser que ele funciona, pode ser, mas é praticamente impossível que isso aconteça, tá? Praticamente impossível, certo? Infelizmente, né, pessoal, são dores de cabeça que a gente tem com uma ciência técnica, tá? Isso acontece bastante, mais do que a gente, infelizmente, espera, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver se consigo pegar nas unidades, tá? Um instance que preste isso aqui, pra pelo menos agilizar e ressoldar isso aqui. E eu já vou tentar achar outro chip também, tá? Se eu achar outro chip, eu já rebalo outro chip, melhor. Mas aí eu vou voltar pra RTX 2080, porque até amanhã, creio eu, que eu vou conseguir mexer no METS, e conseguindo mexer no METS, aí eu já faço o uso dele, beleza? Então, só explicando isso pra vocês, tá? No mais, deixa eu ver aqui, mas pior que eu realmente teria que conseguir esse stencil pra fazer, pra ver se gera imagem, tá? Mas em paralelo, eu vou fazer o seguinte, em paralelo eu vou ver se eu encontro outra placa aqui, duvido que tenha, mas que a gente possa usar esse chip, certo? Pra poder fazer a solda. Inclusive, tinha até um chip largado aqui. Tinha dois chips que estavam aqui em cima, que tá, eu acho que é uma das 780 Ti, que era justamente pra testar. Ah, detalhe, né? Tá aproveitando. Pessoal, o pessoal da Implastec me mandou essa pasta térmica aqui, ó. Deve gravar, mandou, na verdade, isso aqui tudo, ó. Aqui dá uma canetinha da Implastec, um chaveiro barra canivete, não acha que é isso, né? Tem uma saquinha aqui, da hora, né? E, ó, uma TS Pro, em Plastec, certo? Essa aqui, ó, tem ela 6.2, peraí, a cinza, ah, tá, tem inglês e português, tá? 6.2, tá? Watts por metro Kelvin, tá? Acho que é esse mesmo que lê, né? Tensidade, 2.0, gramas por miligramas, volume 2 miligramas, é mililitros, aliás, tá? Mandou isso aqui, eu devo fazer um vídeo, nem abri, tá vendo aqui, ó, nem abri, eu ia fazer um vídeo só disso aqui, mas eu devo fazer um vídeo, nenhuma dessas placas que funcionar, eu vou usar ela, tá, essa pasta térmica, e, posteriormente, eu vou usar, aliás, talvez eu vou usar a GD900, né, faça um teste comparativo, e depois eu use essa. Comenta aqui embaixo, né, quem já usou essa pasta térmica aqui, o que vocês me dizem dela. Beleza? É, ah, aqui, achei, ó. Isso aqui, ó. Olha, pior que é o mesmo, hein? É esse mesmo. Ah, olha só, galera, aqui, ó. Tá vendo? Gente, eu sou bom no zóio, viu? Nossa Senhora, galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o chip tá aqui, ó. Esse aqui é o modelo B ainda, né, nenhum, é o mesmo. É o mesmo aí, ó. E aí, eu sou bom no zóio, nossa Senhora, aqui, é o mesmo, ó. Ah, não, não é o mesmo, não. Esse aqui é o 425B, e o outro aqui é o 300B, só que é o mesmo, é o mesmo estêncil que usa, por isso que eu vi que era o mesmo, é o mesmo capsulamento, tá vendo? E esse aqui, ó, tem capacitor, não sei se vai conseguir ver, mas tem capacitor. Olha aí, Zalanda. Esse aqui, pessoal, esse chip aqui, eu não sei se tá bom ou não, tá? Quando eu trouxe tudo de Uberlândia pra cá, né, veio muita coisa em caixa, né, veio, é, veio, veio coisa separada em caixa tudo certinho, né? E veio esses dois chips soltos, tá? Esse aqui, acho que é uma, talvez é uma R9, tá? Uma R9, uma R9, na verdade, 280, 270 é o mesmo, eu nunca esqueço, né, esse formato aqui, tá? E esse aqui, né, que é esse encapsulamento. E eu tinha visto esse chip aqui, né, eu fui, deixei, tava ele em cima e tal, eu falei, eu tava procurando ele aqui agora, né? Aí eu deixei em cima ali, perto da máquina de ultrassom. Eu falei, ah, olha só, não é que acertei, só que esse aqui é o modelo 300, tá? GK 110-300B. O extensão mesmo, tá? Mas deixa eu ver aqui, é, qual placa que é? GK 300, opa, GK 110, esqueci, 110, é isso mesmo? Ô, cacete de agulha, 110B. Qual placa que é isso aqui? 780. Ah, ele é 780 normal, ele não é 780 TI, é isso mesmo? Deixa eu ver no Tech Power Up aqui. O GK é, ó, a série, tá vendo aqui, ó, é o mesmo encapsulamento, ó, esse aqui é o que eu tava solto aqui, que eu achei que era da 780 TI, tá? Mas 780 TI é o final 425, né? O meio quer dizer 425, aí não tem diferença. Também não daria pra usar não, seria praticamente impossível. O GK 300, ó, 780, tá? Ah, o GK 400, o GK 110 400 é da Titan, certo? E o 450 é essa da 780 TI. Então ela não é o TI. Mais uma vez estamos com esse dilema, né? Mais uma vez um impasse. Mesma coisa, o chip, eu tenho um chip inferior, né? Pra uma placa superior. Ah, meu Deus do céu, tá tensa, tá tensa. É, mas isso aqui é uma possibilidade, conseguir uma placa 780 funcionando, a PCB funcionando, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo de ser feito. E esse aqui, inclusive, dá pra fazer o pre-grade também, tá? Dá pra colocar em outra placa superior, mas que seria pra outro vídeo. Tá só dando satisfação pra vocês, certo? Se vocês aí, assistência técnica, estão sofrendo. Ah, outra situação também pode causar muito problema na hora da solda, é fluxo ruim, tá? Fluxo ruim, falsificado, isso acontece demais, dá conta. Então, não pode ser esse problema seu? Não, não é, porque essa bisnaga de fluxo que eu tô usando aqui, eu já fiz ribalem nela aqui, né? Inclusive, já mostrei aqui no canal, e mostrei no meu segundo canal, Getúlio Getec. Então, duvido muito que seja o fluxo, duvido não, não é o fluxo porque eu já fiz outras vezes, O extenso maldito aí, dando dor de cabeça, tá? Eu vou comprar outro extenso de todo jeito, só pra deixar aqui, não ter dor de cabeça, mas nunca mais com essa porcaria, certo? Imagina se fosse fazer com esse aqui, que tem uns capacitores embaixo, que não foram tirados, tá vendo? Meu Deus do céu, ia ser punk, hein? Mas beleza, galera, confere sua inscrição no canal, tá? O YouTube costuma se inscrever das pessoas, infelizmente acontece bastante, se você não é inscrito com zero, se inscrever, ativar o sininho, porque a gente tá lançando vídeo todos os dias, tá? Às vezes é mais falatório, às vezes é só explicação, mas, né? Tudo é informação, tudo é importante, pelo menos no ponto de vista é, beleza? Quem quiser enviar equipamentos, acessa o site, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo aqui, tem mais informações lá no site, tá? Recebe equipamentos do Brasil todo, ou pode levar também em uma das nossas unidades, temos unidades em São Paulo e em Goiânia, certo? Também as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, segue lá, que é muito importante pra gente, divulga conteúdo todos os dias, e essas mídias estão no final do vídeo, ou então lá no site também. E meu Instagram, pessoal, tá? Getúlio Geté, que aparece no começo do vídeo, e quem quiser seguir também. E por fim, a gente vai lançar um curso de reparo em console. Pessoal, não tô falando valor, não tem valor ainda, não tá definido, tá? A gente tá na parte de edição do conteúdo, então vai demorar um pouquinho ainda, talvez uns 20 a 30 dias ainda, pra poder lançar. Mas se você quiser ser notificado, informado de quando haverá o lançamento, tá? As vagas são exclusivas, né? São limitadas, aliás, tá? Acesse o site, o segundo link aqui na descrição do vídeo, segundo ou terceiro link, se inscreve lá, que a gente vai informar por e-mail. Beleza? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo. E aí, E aí